Amigos e amigas, no vídeo de hoje vamos fazer um delicioso coquinho crocante caramelizado que é o maior sucesso Aquele coquinho que a gente compra embaladinho lá nos carrinhos de doce que faz o maior sucesso Então vou começar aqui com o meu coco que eu já cortei ele bem bonitinho Aqui eu tenho dois cocos já bem bonitinho cortado, lavado Então vamos adicionar aqui em uma frigideira bem grande ou uma panela que carba tudo muito bem Em seguida eu vou adicionar o meu açúcar, eu estou usando esse açúcar aqui, o demerara Pode ser o açúcar cristal também que dá super certo E eu vou colocar duas xícaras porque eu estou usando dois cocos Então para cada coco, uma xícara de açúcar Como eu estou usando dois cocos, duas xícaras de açúcar e 100ml de água Vou deixar tudo bem bonitinho escrito na descrição do vídeo Misturou tudo muito bem Então liga o fogo, aí pode ligar em fogo alto mesmo para o coco Vamos deixar ele cozinhando aqui que ele vai soltar o próprio líquido dele Então quando secar essa água, a gente desliga ou diminui o fogo E dá uma olhada como que ficou Sete minutos aqui cozinhando Esse próprio líquido foi o próprio coco que soltou A gente só adicionou 100ml de água Então nesse ponto a gente vai abaixar o fogo quando secar a água E vamos ficar mexendo até ele começar a caramelizar E envolver todos os pedacinhos de coco até secar E olha só meus amigos, depois de um tempo Já envolveu tudo muito bem Não tem mais nada grudando no fundo da panela Já está tudo bem caramelizado Então já está pronto Pode desligar o fogo Eu vou adicionar aqui um recipiente à parte para ele poder esfriar Peguei essa forma aqui com papel manteiga Vamos adicionar, espalhar tudo muito bem E a gente vai deixar esfriando aqui Afinal está pegando fogo aqui O açúcar fica muito quente Não precisa levar na geladeira Reserve Deixe esfriando até ficar em temperatura ambiente Depois de umas meia horinha Olha só como que ficou O nosso coquinho crocante caramelizado Então já vou adicionar aqui um recipiente à parte Para montar já a minha porção E olha só meus amigos Que coisa maravilhosa E o cheiro também fica incrível E é claro, vamos experimentar E meus amigos Podem fazer que aqui em casa Todo mundo amou Isso aqui para quem ama doce É o maior sucesso E não pode faltar em casa Então façam na casa de vocês Que eu tenho certeza que vocês também vão amar E bom apetite Muito bem amigos e amigas Chegamos ao final de mais um vídeo Quero aproveitar e mandar um forte abraço Para você que deixou o nome da cidade No último vídeo Como de costume Eu quero muito te agradecer Por ter deixado a sua curtida Então o primeiro forte abraço Vai para a Lucélia Oliveira Que a Lucélia de Oliveira Ela é de Guarulhos, São Paulo Um forte abraço Lucélia Obrigado por ter deixado a sua curtida E o segundo forte abraço Vai para a Helena Helena Barbosa Que ela é de Eunápolis, Bahia Um forte abraço também Helena Obrigado por ter deixado a sua curtida E o seu comentário E é claro Não se esqueça Amigos e amigas Deixe o seu gostei E não se esqueça Deixe aí nos comentários O nome da sua cidade Junto com o seu nome E dessa forma Eu e meu irmão Vamos te agradecer Por ter deixado a sua curtida E também marcar o seu comentário Com um coraçãozinho E é claro Muito obrigado Por assistir o vídeo Até o final Um abraço E nós nos vemos Nos próximos vídeos Tchau